Olá pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no seu canal da Luz Chica Miss. Cá estamos nós para mais um vídeo, deixando você mais informado, sempre cá estamos nós. No último mês estivemos um pouco ausentes, tivemos algumas dificuldades, algumas probleminhas, mas creio que agora estão ultrapassados, por essa razão que estamos cá, para mais um vídeo. E hoje estarei a falar sobre uma coisa muito importante, principalmente para os moçambicanos, não que para os estrangeiros também não é de interesse, é de interesse. Por que? Por que digo isso? Porque em todos os países já são construídas por províncias ou distritos. Então, hoje estarei a falar das principais cidades moçambicanas. As cidades de um país contribuem para o desenvolvimento do mesmo país. Isto é verdade. Isto é uma coisa incontestável. É por essa razão que eu decidi fazer esse tema. As principais cidades moçambicanas. Moçambique é um país muito extenso, um país muito vasto. Em outras palavras, podemos dizer que é um país muito grande. Tem por aí 11 províncias. Nessas 11 províncias, algumas delas são bem grandes. Algumas delas são médias e outras também são pequenas. E a que destaca-se mais, logicamente, é Maputo, que é a capital, por sinal, de Moçambique. E também a província tem o mesmo nome, que também é Maputo. Que existem outras províncias também, que são outras como a província de Cabo Delgado, que foi assolada recentemente por o Ciclone Kennedy. Também tem um vídeo aqui no canal. Se quiser pode dar uma olhada. Temos também a Niassa. Temos a província de Nampula. Também Tete, Manica, Zambésia, Sofala. Sim, Sofala, onde eu estou, aqui na Cidade da Beira. A Cidade da Beira localiza-se em Sofala. Temos também Gaza e Nambane. Essas 11 províncias que eu tirei dito aqui são essas, que eu acabei de citar aí cima. Essas províncias, a maior parte delas, encontram-se no litoral do oceano. Que oceano que vocês têm a imaginar? Claro, este oceano, o grande, o vasto oceano Índico. A maior parte das províncias, encontram-se no litoral do oceano Índico. Mas há algumas que não têm ligação com o oceano Índico. Estamos já a falar aqui, que Manica, Tete e Niança. Essas três províncias não têm ligação com o litoral. Devo dizer em outras palavras, eles lá não têm a praia por perto. Não, não, não é. E o mar em Moçambique é a principal fonte de vida, ou fonte de rendimento para os moçambicanos. Em que sentido? Eu vou explicar isso para vocês, é só ficar atento ali no vídeo. Por quê? Porque através dos portos, conseguimos exportar e importar todo tipo de material que podes imaginar. Desde materiais comerciais, materiais em todos os níveis. Podemos exportar, podemos importar. Além disso, os portos geram empregos. Isso ajuda com que as populações fiquem empregadas. Porque quando há portos, então vocês já sabem que existe também muito trabalho a ser realizado. Isto é verdade. E também, dado isso como exemplo, temos o Porto da Beira, que está aqui mesmo, onde eu vivo, na cidade da Beira, Grande Beira. O Porto da Beira é um dos principais portos aqui em Moçambique. Um dos portos também que tem tido um dos maiores fluxos de entradas e saídas de mercadorias. Estamos a falar desde da madeira. Porque aqui em Moçambique tem muita ocorrência de madeira. E também tem muita ocorrência de mineiros. Tem muita exploração de carvão, gás. E aí por aí em diante. Temos aí em Tete, temos agora em Cabo Delgado, lá onde há os conflitos, por aí. Que nem quero opinar muito sobre isso. E além disso, além do Porto da Beira, temos também o Porto de Maputo, que também faz um grande trabalho. de exportação e importação de materiais do estrangeiro para o território moçambicano. E temos também o Porto de Pemba. Em Pemba, lá também nós podemos encontrar grandes praias de areia branca, que é muito propícia para o banho. Mas cuidado, tem tubarão. Sim, essas são algumas ideias para você desfrutar. Caso decida vir a Moçambique, decida visitar as principais cidades, se tiver num período de férias. Também em Moçambique encontra-se muitos parques naturais. Isso tem algumas zonas que são protegidas, praias que são proibidas de mergulhar. Porque isso faz com que a sua vida esteja protegida. Porque algumas águas ali tem tubarões que não são nada amigáveis, você sabe disso. Então, por essa razão, se vier a Moçambique, se forja uma dessas praias, se vier uma placa que impeça você de dar um mergulho, por favor, obedeça essa placa. Porque isso fará com que você saia dali com vida. Então, as todas as cidades que nós falamos aqui, as províncias fazem um contributo. Mas as principais, as principais cidades é a Beira e Maputo. Em outras palavras, podemos dizer que Maputo é a capital do país. E a Beira é a segunda capital do país. Essas são as principais cidades. Se você quiser vir a Beira, se quiser vir a Maputo, esteja livre. Serás bem-vindo, serás bem-recebido. Você sabe que Moçambique, em algumas províncias, são conhecidas como terra de boa gente. Qual foi o motivo? Por receberem os hóspedes, os estrangeiros. Temos um exemplo como o Iambane. Então, serás bem-vindo. Moçambique é a sua casa, se quiseres. Dá um bolo para aqui. Pessoal, não se esqueça de se inscrever neste maravilhoso canal que é o meu. E também o seu, deixar o seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Porque isso irá ajudar bastante o canal a permanecer. E irá me motivar a continuar a fazer vídeos para si. Desse gênero. Pessoal, teremos outro vídeo, assim que possível, em breve. Ficamos por aqui.